Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. A convidada de hoje é a pesquisadora da Embrapa, Patrícia Hitchell. Seja bem-vinda, Patrícia. Nós é que agradecemos o convite. Hoje vamos conversar sobre o programa de melhoramento genético de uva. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Legenda Adriana Zanotto O programa de melhoramento genético de uva tem contribuído e muito para essa expansão. Como que ele teve início? Então, a Embrapa o Vivinho mantém esse programa praticamente desde a sua criação, ali no meio dos anos 70. Mas o programa, na verdade, não se iniciou ali. Na verdade, ele é a continuidade de uma série de iniciativas anteriores levadas por instituições gaúchas, como a Antiga Estação de Enologia de Bento Gonçalves, que deu origem, então, a Embrapa o Vivinho, e a Estação Experimental de Viticultura e Enologia, localizada em Caxias do Sul, ali perto de Bento Gonçalves, que na época tinha uma parceria muito intensa com a Embrapa o Vivinho. Essas instituições colaboraram bastante para a reunião de uma coleção que hoje é formada por 1.500 tipos diferentes de videira, que é mantida pela Embrapa o Vivinho. Então, o programa teve seu início ali em 1977. Hoje ele está fazendo, então, 40 anos, agora em 2017. E a gente tem que mencionar um colega nosso que foi responsável pelo início do programa, que é o doutor Humberto Camargo. A partir da aposentadoria dele, eu e o colega João Dimas Garcia Maia, que trabalha na Estação Experimental de Viticultura Tropical, que é ligada a Embrapa o Vivinho, e está localizada no noroeste de São Paulo, nós dois, então, conduzimos agora o programa de melhoramento genético de uva. E qual é o foco do programa? Olha, o nosso negócio é desenvolver cultivares de uva, que sejam adaptadas às condições brasileiras. Então, elas têm que ser adaptadas nas principais regiões brasileiras onde se planta a uva, no Brasil hoje. E, para isso, a gente trabalha, então, muito em parceria com algumas unidades, outras unidades da Embrapa e com instituições de pesquisa estaduais. Um exemplo é a nossa parceria bastante intensa com a Embrapa Semiádio, localizada no Polo Petrolina Juazeiro. E nós também desenvolvemos uvas para diferentes finalidades, tanto uvas de mesa, quanto uvas para processamento, para elaboração de suco e para elaboração de vinho. E nós, inclusive, temos uma cultivar nossa indicada para a elaboração de passas, que foi um trabalho que a gente desenvolveu junto com a Embrapa Aguimbrúcea de Alimentos, localizada no Rio de Janeiro. É, nós temos aqui, né, alguns exemplos, né, que nós trouxemos. Hoje, quantos cultivares de uvas já foram desenvolvidos pelo programa? O programa desenvolveu, ao longo desses 40 anos, 18 cultivares de uva. Oito delas são uvas de mesa, né, são três uvas com semente, duas delas com um apelo mais parecendo, mais uvas americanas. A outra, que é a BRS Núbia, que é essa uva que está aqui, é mais uma uva do tipo fino com sementes, tá? E cinco uvas sem sementes. A BRS Morena, a BRS Clara e a BRS Linda. E, mais recentemente, a BRS Isis, que é essa uva mais pontudinha, né, com uma coloração mais clara. E a BRS Vitória, que é o nosso grande destaque entre as uvas de mesa, especialmente por causa do sabor, que é um sabor aframboizado, bem exótico, que tem atraído bastante a atenção dos consumidores, tanto nacionais quanto internacionais. Essas três aqui são exemplos, então, de uvas de mesa. De mesa. E elas se diferenciam, basicamente, pelo que é, quais as características delas? Olha, elas têm características em comum, por exemplo. Todas as três são tolerantes à principal doença da videira no Brasil, que é o miúdio. Então, isso traz uma grande vantagem para os agricultores, porque, além da redução de custo, eles podem produzir num ambiente mais sadio para eles e para o próprio consumidor, né. A BRS Núbia, ela se destaca, a gente pode ver, pelo grande tamanho da baga. Sim. É uma baga naturalmente grande, tá. Ela é uma uva, ela tem sementes, a gente pode ver, eu vou abrir aqui para você ver, tá. Ela é uma uva com sementes. E essas outras duas, a Isis e a Vitória, elas são uvas sem sementes. A Isis se destaca também pelo tamanho grande da baga, né, da uva, a gente pode ver, que numa uva sem semente é um tamanho excepcional. As uvas sem sementes costumam ter as bagas, as uvinhas, as uvas são menores. Sim. Que é uma característica já da Vitória. A gente pode, por exemplo, utilizar algumas intervenções de manejo para aumentar a baga da Vitória, por exemplo. Mas a gente já percebeu que quando se faz isso, a gente dilui o sabor da Vitória, que é o seu grande destaque, ele não fica tão evidente. Então, os produtores também já estão percebendo isso, os importadores que importam a uva brasileira de outros países têm buscado muito a Vitória e também já perceberam isso. Então, eles não exigem mais que a Vitória apresente bagas grandes, eles preferem que ela fique mais no seu natural, mas com a expressão do seu sabor. E esses três tipos já estão disponíveis no mercado? Sim. A gente já pode encontrar essas três uvas no mercado brasileiro, nas grandes redes de supermercado, das principais capitais. Mas eu também tenho uma rede de informantes de onde que as pessoas encontraram. Então, a gente já encontrou em cidades como Santos, em Sacolões de grandes capitais, eu também já encontrei. Então, lá em Porto Alegre também a gente já encontra essa uva, em Bento Gonçalves. Então, ela já está... e a tendência é que ela cresça, porque as áreas de cultivo dessas uvas, elas têm crescido em uma rapidez bem grande. E existem aquelas cultivares que são específicas, né? Para produção tanto de vinho como de suco. São as chamadas uvas para processamento, né? Quais são elas? Então, a Embrapa lançou sete uvas, novas uvas, para processamento, para elaboração de suco, tá? E elas... existem três uvas tradicionais, que são tradicionalmente usadas, são de domínio público, usadas para elaboração de suco no Brasil. Que são Isabel, Bordô e Concor. É... cada uma delas tem a sua vantagem. A Bordô tem uma cor muito apreciada pelo consumidor, que é essa cor mais violácea. E a Isabel, ela produz bastante bem, tem um aroma framboesado que o consumidor gosta muito, consumidor de suco. E a Concor, ela é o padrão de... a Concor, ela é uma uva americana, né? Veio lá da costa leste dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, praticamente, só se produz suco de uva com essa uva. Então, ela é um padrão mundial de... uma referência, né? De sabor e aroma de suco de uva. Mas, as três, por exemplo, elas têm um conteúdo de açúcar não muito alto. A Concor e a Isabel, elas têm uma coloração, como a gente pode observar aqui, que é uma coloração mais voltada para o vermelho, ela é mais avermelhada. Sim. Quando o consumidor prefere uma coloração mais violácea, como a gente pode ver nessa outra taça aqui. Então, as uvas que a Embrapa desenvolveu, a gente pode ver claramente, as primeiras, elas avançaram já um pouquinho em relação ao conteúdo de açúcar dessas uvas tradicionais. Sim. Isso foi avançando cada vez mais e nós fomos melhorando. O conteúdo de açúcar, a intensidade, a coloração violácea e o sabor aframboesado. Até nós chegarmos no destaque que a gente tem hoje, que é a BRS Magna, que é uma uva para elaboração de sucos, que é o exemplo que a gente tem aqui na taça. Sim. Que foi lançada em 2013, que é uma uva bem completa. Ela, a gente pode produzir um suco varietal dela, que é somente elaborado com magna. Porque normalmente, como que é elaborado o suco de uva? Como eu falei, cada uva, uma tem cor, a outra tem mais açúcar, a outra tem mais sabor. Então, normalmente, esses sucos são elaborados num blend, ou numa mistura, ou num corte. Sim. Né? O que dificulta um pouquinho o processo de elaboração. Com a magna, não. A gente pode fazer um suco somente da magna, que ele tem cor, aroma, sabor e ele é bem doce. Tudo reunido numa uva só. Numa uva só. Quando você fala uva varietal, significa que é de uma variedade só. De uma variedade só. Um suco varietal ou um vinho varietal é um vinho elaborado somente com uma cultivar, né? E, às vezes, se usam, tanto na elaboração de suco quanto de vinho, se usam algumas misturas, ou cortes, ou blends. E eles são mais valorizados por isso? Por serem varietais? Sim. O processo de elaboração é mais simples, né? E no caso do vinho, né? Quais são as mais destaques? Olha, o foco do programa, no caso das uvas de vinho, ele é desenvolver uvas mais rústicas, mais tolerantes às principais doenças, mas cujo vinho remeta a um vinho das uvas europeias, tá? E, então, o destaque nas uvas de vinho é a BRS Lorena. A BRS Lorena, ela é uma uva que é bastante tolerante às principais doenças. Se nós compararmos a BRS Lorena, ela é uma uva branca, com sabor moscatel, e se pode fazer com ela um vinho aromático, como a gente chama, ou um vinho tipo espumante. Um vinho, no caso dela, que a gente tem que chamar de frisante. Se a gente comparar a BRS Lorena com uma uva bem tradicional na Serra Gaúcha, que também é usada para as mesmas finalidades, que é o moscato branco, a BRS Lorena tem cerca de 35% a mais de açúcar, então ela atinge um teor alcoólico mais facilmente do que o vinho elaborado com a moscato branco. E, além disso, por ela ser mais rústica e mais tolerante às doenças, a gente pode reduzir em cerca de 40% o uso de agroquímicos na produção dela. Então, a produção também é mais limpa. Ok. Tá certo, Patrícia. Então, no próximo bloco, nós continuamos a nossa conversa. Ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Música Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Patrícia Ritio. Patrícia, como é que é feito na prática o trabalho de melhoramento genético de uva? Olha, a primeira etapa do trabalho é quando a gente, com base nas demandas dos viticultores, da indústria de sucos e vinhos, e também com base na demanda do consumidor, a gente, então, imagina quais as características que deveria ter uma cultivar para atender aquelas demandas. Então, eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Por exemplo, se eu estou pensando em elaborar uma uva para suco, que tenha, como foi o caso no programa mesmo, né? Que tenha mais uma coloração violácea mais intensa e mais açúcar, né? Ser mais doce. Então, eu aí, então esse é o meu objetivo. Essa é a cultivar que eu quero ter lá no final, né? Que reúne essas duas características. A Embrapa, o vivinho, como eu já disse, ela mantém hoje uma coleção de germoplasma, que nada mais é do que uma coleção de 1.500 tipos diferentes de uva. Esse material, ele está todo avaliado para as principais características de interesse do programa. Então, eu recorro a essa coleção para buscar ali quais são as uvas que são mantidas nessa coleção, que se destacam pelo açúcar, pelo conteúdo de açúcar, e quais são aquelas que se destacam pela coloração violácea. Então, aí eu vou fazer uma hibridação entre essas duas uvas. Como é que é isso na prática? Eu vou escolher um progenitor, que vai ser o progenitor masculino, e um progenitor, a outra uva vai ser o progenitor feminino. Sim. Eu aí vou até o campo e eu recolho, eu colho no campo os cachos do progenitor masculino com os botõezinhos ainda fechados. Os botões florais. Cada botão floral vai dar origem a uma uva, uma baga, como a gente chama. Então, eu recolho esses cachos, levo esses cachos para o laboratório, e ali eu separo o pólen, eu limpo o pólen, retiro o pólen, que é a parte masculina, e seco esse pólen, processo esse pólen no laboratório. Ao mesmo tempo, a gente vai, então, até aquela uva que está no campo, que foi selecionada como progenitor feminino, e ainda com os botões florais fechados, a gente vai, então, e de cada florzinha, que vai dar origem a cada baga, a gente retira, de cada botão floral, a gente retira as partes masculinas. A gente faz um processo que se chama emasculação, que é feito com uma pinça, com muito cuidado, para não ferir o ovário. O ovário é a parte feminina que vai ficar ali, ainda com o cacho, ainda ligado à planta, né? É um trabalho feito a campo, é um trabalho muito especializado, né? E nós temos, então, colegas na equipe do programa de melhoramento, que estão no programa praticamente desde o princípio, e que são bem treinados em fazer esse trabalho. Aí, dali a alguns dias, esses ovários do progenitor feminino, eles vão estar, então, receptivos. E eu, então, faço a polinização. Eu pego aquele pólen que foi processado no laboratório, e com um pincel, a gente poliniza os ovários do progenitor feminino. Com isso, a gente vai gerar uma população, uma família. A gente vai gerar sementes que vão dar origens à planta, que são uma família, na verdade, são irmãs. E ali, cada semente vai dar origem a uma planta individual, a um indivíduo que tem as suas características específicas. Eu levo isso para o campo, espero as plantas produzirem a uva, e aí, dentre aquelas 300 ou 400 plantas que estão no campo, eu seleciono aquelas que reúnem as características que eu defini lá no início do processo. As uvas que reúnem coloração violaça intensa e conteúdo de açúcar alto. A partir daí, eu vou multiplicando essa uva para vários campos de seleção, como a gente chama, e vou reavaliando esse material para confirmar que ela reúne mesmo essas características, e também avalio outras características da uva. A tolerância a doenças, a fertilidade, né? Isso ainda no campo da Embrapa, durante 5 ou 6 anos. Quando, ao final desse processo, eu realmente confirmei que ela tem as características desejadas, nós, então, partimos para a última etapa do processo, que é um trabalho feito em parceria com os viticultores. Essa uva, então, ela é testada em parceria com o viticultor, na propriedade dele. Nós acompanhamos e damos as principais diretrizes ao produtor, mas nós, vamos lá na época da colheira, acompanhamos mais de longe para ver se realmente ela se confirma como uma cultivar de fato. E quanto tempo leva todo esse processo? Olha, em média, a gente leva cerca de 10 anos, do cruzamento ao lançamento da uva, da nova cultivar. Então, por exemplo, essa vitória levou basicamente... É, a vitória, ela levou um pouquinho menos de tempo, porque a gente já tem um material mais avançado. Então, cada vez mais, a gente já tem uma coleção de trabalho, que já tem materiais que não reúnem todas as características para ser uma cultivar, mas eles estão bem avançados e reúnem várias características de interesse. Então, cada vez mais, eu levo menos tempo para produzir a uva. O cruzamento da vitória foi feito em 2004 e a uva foi lançada em 2012. E todo esse processo, Patrícia, ele é um melhoramento convencional, clássico. Se utiliza pouco da biotecnologia, então, nesse processo? Então, hoje, basicamente, a gente pode dizer que quase tudo feito a campo, com a pequena ajuda de ferramentas de biologia avançada, mas que essa pequena ajuda é essencial, principalmente para desenvolver as uvas sem semente. No caso dessas duas cultivares, você estava me falando, é um caso de irmãs, né? Essas duas. Ah, não. A Isis e a Vitória são irmãs. Ah, tá. Então, a Isis e a Vitória, elas são originárias da mesma hibridação, né? Elas são irmãs, vamos dizer assim. Então, elas têm algumas características em comum, mas outras características são diferentes. E nesse processo todo, então, como é que é feito, no caso, a uva sem semente? Então, a uva sem semente é, por isso que eu disse que é uma pequena ajuda que a gente tem de ferramentas de biologia avançada, mas é essencial. Sem ela, a gente não conseguiria desenvolver as uvas sem semente. Porque, como eu falei, a gente precisa ter uma semente, fazer essa hibridação e ter uma semente para gerar uma planta da próxima geração, para a gente poder avaliar. E como é que eu vou fazer isso se a uva não tem semente, né? Então, a gente aí usa um pequeno truque e a ajuda da biologia avançada. Por que que a uva não tem semente? Na verdade, a semente começa a se desenvolver e, a partir de um determinado estágio do desenvolvimento da baga, ela aborta. Então, no caso das uvas sem semente, como é que a gente faz? Antes que esse primórdio de semente, como a gente chama, aborte, a uva é colhida, ainda verde, levada ao laboratório. Ali, todos os traços de semente, baga por baga, são retirados, são separados da baga, né? É retirado o embrião, o embrião é colocado num meio de cultura e aí, ali, num ambiente mais protegido, com todos os nutrientes necessários, se desenvolve uma planta, então, que depois é enxertada no campo e entra no restante do processo. E a demanda por esse tipo de uva é cada vez mais crescente, né? É, no mercado internacional hoje é muito importante, praticamente, ainda existe uma pequena exportação pelo Brasil de uva com semente, mas o grosso mesmo é de uva sem semente. Patrícia, o que você destaca nesses 40 anos de programa, o que você dá mais destaque? Principalmente ao desenvolvimento dessa coleção de trabalho, porque a gente tem que entender que essa coleção de trabalho, ela foi desenvolvida ao longo desses 40 anos, né? Foram feitos, ali no princípio, alguns cruzamentos que reuniram características interessantes no indivíduo, esse indivíduo foi hibridizado com outro que tinha outras características de interesse, então, hoje a gente já tem essa coleção de trabalho bastante avançada. Eu acho que esse é o grande avanço que a gente teve, né? Hoje, em termos de melhoramento de uva no Brasil, é o desenvolvimento dessa coleção de trabalho. E qual é ainda o grande desafio, né? O que é preciso avançar ainda? Olha, a gente precisa ficar, assim, sempre muito atento ao que está acontecendo em nível internacional, né? Quais são as novidades, tanto em termos de tecnologia para desenvolvimento, quanto em termos também do produto final. Ao mesmo tempo, ouvir o produtor nacional, né? O viticultor nacional, saber, e o consumidor, saber quais são as necessidades deles, né? E unir essas duas coisas, mostrar para o produtor nacional o que está acontecendo lá fora, né? Reunir essas duas coisas e atender a demanda da viticultura nacional. Ok, Patrícia, então eu agradeço muito pela sua presença, muito obrigada pelos esclarecimentos a respeito, né? Da produção de uva no Brasil e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, nós agradecemos bastante. Ok. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma